Bom dia, ótima segunda-feira e abençoada semana a todos nós, na paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra nos ensina que devemos preparar o caminho do Senhor e ao mesmo tempo endireitar nosso comportamento e modo de viver. Devemos levar a palavra a todos os povos e nações, pois toda a carne verá a salvação de Deus. Cristo é a salvação e nós temos que mostrar que Ele vive em nós, a todos que estão em nossa volta. Nada poderá escapar do julgamento de Deus e a cada um será cobrado de acordo com as suas obras. Devemos caminhar o bom caminho e juntos espalharmos a boa semente, que é a vida, que é o Cristo. Lembrando que somos filhos da promessa que foi feita a Abraão e não filhos do mundo, como o maligno quer que acreditemos. Deus no comando permanente e eternamente. Amém. Abraços. Amém.